Bom dia, gente! Primeira live que eu vou estar fazendo aqui com vocês pra dar um alongamentozinho pra quem estiver. É um projeto que eu vou começar toda segunda-feira agora, live de alongamentos. Oi, Tatá! Oi, gente que tá chegando por aí, quem pode estar junto comigo nessa manhã maravilhosa de domingo... de domingo, ó, de segunda, já tô achando que é domingo. Bom dia pra todo mundo, gente! Bom dia! Olha que legal, bastante pessoas entrando. Fico muito feliz de saber que vocês vão poder participar. Essa live eu vou estar salvando ela lá no meu canal do YouTube, tá? Então fiquem tranquilos, quem não puder ficar até o fim. Vai ser uma live só pra gente acordar o corpo toda segunda-feira. Vou estar trazendo pra vocês esse momentinho juntos, tá? Quem que vai poder estar aí, eu vou adorar. Fiquem aí comigo. Vai ser só pela manhã, que é o horário que eu posso. Vai ser toda segunda-feira de manhã a nossa live de alongamentos. E aí eu vou deixar a salva depois, como eu disse, tá bom? Não vai ser uma super aula super grande, porque o intuito é acordar e preparar o nosso corpo pra semana. Então vai ser bem legal, assim, a dinâmica. Eu vou tentar dar uns exercícios que eu gosto de alongamento pra vocês. Pra gente saber como colocar o nosso corpo em dia, sabe? Acordar ele é algo essencial. Então eu vou estar sempre trazendo pra vocês. E quem puder ficar, vai ser maravilhoso. Eu já tomei café da manhã, já fiz o meu coquezinho, já fiz bastante coisa hoje e agora vamos pra essa live, tá bom? Estou muito ansiosa pra gente começar. Quem que vai ficar aí comigo até o final, já fica, já prepara um tapetinho de yoga, caso tenha. Se não, fica no chão mesmo igual a mim. E a gente vai arrasar, tá bom? Vai ser bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, sem muitas dificuldades, como eu disse, pra acordar o nosso corpo, tá? Pra botar o corpo em dia e começar bem a semana. Então antes eu queria falar pra vocês, né? Primeiro desejar uma boa semana pra todos que estão aqui. Lembrar que a vida, assim, não é fácil, né? Então pode ser que muitas coisas nessa semana aconteçam, mas vamos com tudo. Vamos com fé, vamos com força, vamos com coragem. E eu também vou estar sempre trazendo alguma mensagenzinha, assim, pra gente começar a semana, tá? Então a minha mensagem de hoje é fé e coragem pra essa semana, sem medo, a gente precisa encarar as coisas, né? E também sem medo das coisas que podem acontecer de errado, tá, gente? Porque, olha, errado muitas coisas podem dar na nossa vida, mas a gente precisa estar sempre aqui, ó, com a cabeça em dia, tá bom? Então, bora lá? Deus abençoe a nossa semana, é isso aí. Deus abençoe a nossa semana pra todos, pra todos, pra todos. E pra começar, vamos começar bem alongando, tá? Ó, você vai fazer... eu vou fazer fórmula alonga. Então vocês... eu vou começando aqui, vocês vão me seguindo, tá? Vou tentar falar bem alto pra vocês entenderem, mas é bem tranquilo. A técnica que eu gosto muito de usar, ou pra todo mundo que for entrando, é sempre começar com uma breve respiração, gente. A respiração, ela ajuda muito nos alongamentos, tá? Além de só praticar o exercício, alugar, a gente pode respirar e verdadeiramente absorver aquele movimento pra o nosso corpo. Então sempre comece com uma breve respiração, com uma breve... não, uma longa inspiração e expiração. Deixa eu fechar aqui pra ver. E utilize dessa respiração nos movimentos de vocês, tá bom? Então vamos começar em pé mesmo, os braços lá em cima. A gente cresce o máximo o nosso corpo até onde a gente conseguir. Como se encostasse lá no teto mesmo. Tentando puxar e alongar, crescer todo o corpo. Dando a ele plasticidade. E fica na pose lembrando de inspirar e expirar. Você pode fechar os olhos se você conseguir. Você pode concentrar toda a sua mente no seu corpo nesse momento. E dar ao seu corpo um bom dia. Agora a gente vai tombar para o lado direito. E lá ficar um breve tempo. O máximo que a gente conseguir. Flexionando lateralmente, verdadeiramente. Quanto mais você descer, mais essa pose vai fazer benefício pra você. Aguenta firme todos os músculos. Prende o abdômen. Acorda o abdômen também. Deixa ele fixo. Agora você inspira e cresce para o outro lado. Da mesma forma você tomba lateralmente. O quadril sempre pra frente. Bem pra frente. Aproveita da pose. Eu sei que a pose parece desconfortável. Mas a gente pode inspirar e respirar. Estou pressionando bem lateralmente. E agora eu dou o máximo e volto pro meio. Ai, voltou. Voltou. Que bom. Deixa eu ver aqui. Tinha dado uma travada, né gente? Desculpa. Não, tinha dado uma travada. Mas agora eu voltei. Bora lá. Continuando. Deixa eu botar aqui uma musiquinha. Voltou pra todo mundo? Voltou. Então vamos continuar nosso alongamento. Calma aí. Deixa eu botar a musiquinha aqui. Bora lá. Abre. Os braços. Cresce lá em cima. Agora a gente só vai soltar pra trás. Continuando da onde a gente parou. Solta os braços lentamente lá atrás. Deixa os ombros e as articulações encostarem uma na outra. Vai sentindo cada movimento, sentindo cada músculo encostando um no outro, cada articulação mexendo. Agora pra frente, bem lentamente. Só soltando mesmo as articulações. Lembrando de inspirar e respirar todas as vezes. A gente só vai soltar. Cabeça rotaciona pra um lado. Bem lento. Soltando. Pode sentir estralar o pescoço. Deixa tombar a cabeça lá atrás. Continua pro mesmo lado ainda. Vou lá me seguindo, hein? Continua. Agora a gente vai virar pra outro lado da cabeça. Soltando completamente. Deixa ela tombar. Não deixa nenhum peso nela. Não deixa nenhuma tensão. Bom, agora a gente vai pegar, inclinar pro lado direito e ficar lá um pouquinho. Deixa o trapézio alongar também. Abaixa o ombro. Deixa o trapézio alongar. E pro outro lado a mesma coisa. Bom, juntando as pernas, a gente vai crescer lá em cima. Vamos fazer um pouquinho de mobilidade. O braço vai lá embaixo. E nós só vamos fazer plié. Com os joelhos pra baixo, pra frente, tá? E esticar. Mobilidade no quadril. Faz plié e estica o máximo que conseguir. Plié. Um grande agachamento. Quadril vai lá pra baixo. E estica o máximo. E a cabeça relaxa lá embaixo. Ok? Deixa sempre a cabeça relaxando. Vamos fazer um pouquinho desse movimento. Pra mobilidade do quadril. Soltando totalmente. Isso. Continua soltando. Tanto corpo. Isso. Agora a gente fica no plié. E encosta a mão mais longe que a gente puder. Isso. E continua o quadril bem baixo, tá bom? Pode dar uma mexidinha, soltando. Esse exercício é ótimo pra mobilidade do quadril. Pra não sentir dor. E sempre inspira. Agora coloca as mãos no tornozelo. E a gente vai esticar o máximo que conseguir. Relaxar a cabeça. O braço vai cruzar atrás do corpo. E a gente vai soltar ele lá embaixo. O máximo que conseguir. Tentando encostar lá no chão. E sente a pose relaxar. Nada de tensão. Estiquem bem os joelhos. Agora o braço descruza. Coloca ele no chão. Caminha lá na frente. Caminha lá na frente. E a gente vai ativar o nosso abdômen em uma posição de prancha. Inspirando. Pode olhar lá na frente. Fica lá um pouquinho na prancha. Ativando totalmente o abdômen. Deixando ele acordado pro dia de hoje. Isso. Pode inspirar. Não pensa na dor. Não pensa no quanto isso é. Talvez desconfortável. Só relaxa na pose. Ativa o abdômen. Não deixa ele solto. Não deixa o boboço solto. Pelo contrário. Agora a gente vai trazer um joelho em direção ao nariz. Inspirando. E a gente vai retornar esticando a perna um pouquinho ainda baixa. Fazendo uma flex, uma ponta lá atrás. E volta pro chão. A gente vai trazer o outro joelho em direção ao nariz. Volta lá atrás. Faz um flex, uma ponta. E retorna pro chão. Um braço sai do chão e a gente vira lateralmente. E olha lá pra cima. Acrescendo o corpo. Alongando o máximo que puder. Sem nenhuma tensão. Tenta deixar o corpo bem livre. E olha lá em cima. O máximo que você conseguir. Esticando os braços. E retorna pra posição de prancha. E a mesma coisa para o outro lado. Virou. E olha lá em cima. Pro outro lado. Cresce o corpo. Continua na pose. Prendendo o abdômen. Fica lá um pouquinho. E retorna por cima. Os braços. Bom. Vai descer levemente o quadril. Sem encostar no chão. Ainda sustentando. E olha lá atrás. O máximo que você conseguir. Sem encostar o popô no chão ainda. Só olha lá atrás. Fica lá. Retornou. Pra prancha. Estamos ativando. Tá? Então agora eu vou pegar mais uma vez o joelho na direção do nariz. E agora eu vou subir. Isso, gente. Estica a perna lá em cima. E permanece com a perna lá em cima. A cabeça ela pode ir em direção ao chão. E tentar encostar lá no chão. E tentar encostar lá no chão. Não se preocupa com a altura. É só pra acordar. Ok? Então, dê o máximo que você puder. Esticado esses joelhos. Esticado as pernas. E agora retorna em direção ao nariz. E agora retorna em direção ao nariz. E agora retorna em direção ao nariz. Contraindo o abdômen. E retornando pra prancha. A mesma coisa pro outro lado. Inspira. E cresce a perna lá em cima. O máximo eu consegui. Relaxando totalmente o corpo. Esticando totalmente as pernas. E dando ao movimento plasticidade. Pode tentar encostar a cabeça lá no chão. Sempre inspirando e expirando. E retorna. Contraindo. Desceu o corpo no chão. Vamos deitar agora em frente. Cruzar os braços lá em cima. E eu quero que a gente cresça o corpo. Relaxando ele lá no chão. Tenta empurrar a perna lá pra frente. E o braço lá pra trás. E alongar a coluna de vocês. Pode contrair o abdômen. Subir um pouquinho dele. Isso. Contrair mesmo. Dando força. Ativando todos os músculos. E relaxa no chão. A perna direita vai vir em sua direção dobrada. E você só vai abraçar ela dobrada ainda. Rotacionando tornozelos. Deixa ele relaxar. Rotaciona pra fora. Rotaciona pra dentro. Tornozelos. Isso. E agora você vai pegar na planta do seu pé. E tentar puxar um pouquinho a perna. Pouquinho. Não é nada de flex. Não. É alongamentos. Ok? Fica lá um pouquinho. Pega na planta do pé. E traz na direção do seu nariz. Andedã. Paralelo mesmo. Só acordando o corpo. Estica a perna lá na frente. E a mesma coisa. A gente traz a perna esquerda. Rotaciona o pé. Andeor. Pra fora. Rotaciona o pé pra dentro. Isso. O tornozelo. Acordando ele também. Depois a gente vai fazer só o movimento pros pés. E pega lá na planta do pé. Como o bebê pega o pé. Isso. E pega lá o pé. Inflex. Pode ser. E traz pra perto do seu corpo. Vou esticar. De novo. Contrair novamente meu abdômen. Subir um pouco a cabeça. Crescendo o corpo. E relaxar. De novo. Agora as duas pernas vão vir dobradas. E eu vou abrir em borboletinha. E forçar um pouquinho o meu quadril. Só pra abrir mais ainda ele. Cai lá a borboletinha. E abre o quadril. Isso. Aproveitem as poses. Posso agora levemente abrir na segunda posição. Bem pouquinho. Fazer flex e ponta também com meus pés. Vai lá. Faz flex e ponta. Acorda os pés também. Força um pouquinho. Massageia as pernas. Massageia. Sente ela relaxar. Dê bom dia pro seu corpo. Isso. Vem o andedã fechando. Abraço de novo. E agora as duas pernas vão subir. E abraçar lá atrás. Não precisa tirar ainda tanto o quadril do chão. Tenta deixar a coluna no chão. Faz também flex e ponta. Acordando os pés. Fica lá um pouquinho. Abraça as pernas e deixa os joelhos bem esticados. E agora eu coloco a mão no chão. E subo meu quadril lá no alto. Máximo como conseguir. O umbigo lá dentro do corpo. Isso. Relaxa as pernas lá atrás. Sobe bem o quadril. Esse exercício é ótimo também até pra digestão. Gente, meu Deus. Deixa lá atrás. Cruza o braço lá na frente. Agora eu vou tentar voltar em vela. Também ativando meu abdômen. Lembrando que é pra acordar e não dormir. Então vamos ativar o abdômen. Ativar os músculos. Fica um pouquinho na vela. Se conseguir sem mão. Se não, coloca a mão lá no chão e ajuda. Ou a mão aqui, sobre a lombar. O importante é contrair o abdômen. E agora eu vou descer lentamente esticando os pés. Lentamente eu vou descer esticando os pés. A perna vai ser a última a chegar no chão. Isso. E cheguei no chão, a perna. Os braços lá em cima. Eu vou inspirar. E agora eu vou subir as duas pernas junto com o tronco. Observem. E subir. Agora eu encosto lá nos meus pés. Olho lá pra cima. Estico bem. Inspiro. E expiro. Sempre. Posso soltar as mãos também. E tentar ativar ainda mais o meu abdômen. Faço uma flex nos pés. E deixo o máximo de flex lá. Bom boletinha. Cabeça vai somente relaxar um pouquinho. Pra um lado. Agora a cabeça vai relaxar para o outro. De frente, eu vou descer o corpo como mergulhando. Empurrando os joelhos. E cresço. E de novo eu mergulho. E cresço pelo topo da cabeça. Empurrem sempre os joelhos. Mergulho de novo. Sente o abdômen de vocês também ativar. Sempre contrai o umbigo. Lá embaixo. E volto. Bom. Agora eu pego para o lado. Tombo. E alongo. O lado direito. Cresceu. Para o outro lado. E cresce. Mais uma vez. Para o lado. Cresce bem. O braço vem do lado para o outro lado. Isso. Retorno para o meio. Pego o joelho. Faço mais borboletinha. E caio lá na frente. Fico lá um pouquinho. Respirando. E agora eu volto. Pelo topo da cabeça. Vou fechar as minhas pernas. Pés paralelo. Subo nos calcunhares. Tente alongar agora aqui. O tendão. Está vendo? O pose que a gente fazia quando a gente era ancestrais. Alonga um pouquinho o tornozelo. Bom. Pega lá no tornozelo. Estica em paralelo. O máximo que conseguir. Fica lá um pouquinho. Cresce pelo topo da cabeça. 90 graus. Braços lá na frente. Sustenta um pouco. Contraindo o abdômen. Deixando ele firme. Sustenta o corpo. Sente a posterior queimar um pouquinho também. Deixa lá. Não desiste. Ativa o abdômen. Não cai. E agora eu cresço. A minha perna direita vai abrir lá na frente. Eu vou flexionar ela. Os braços vão lá em cima. E eu fico um pouquinho na pose. Em agachamento. Ok? Sustenta pela coxa. Fica com os braços lá em cima. Cruza os braços. E tenta olhar um pouco lá atrás. O máximo que conseguir. Olha lá atrás. Sempre respirando. Não precisa ser muito. É só pra acordar e ativar o corpo. Olha lá atrás. Pro teto ou lá atrás. Se conseguir. Retorno pro meio. Fica mais um tempinho no meio. O braço vai abrir. O braço. O mesmo da perna. Vai ir lá no calcanhar. A outra perna vai abrir. E eu vou tentar olhar lá em cima um pouquinho. Sempre com o popô e o quadril baixo. Não deixa crescer muito. Deixa lá a coxa ativar também. Olha lá pra cima. Isso. Retorno pro meio. A coxa tá queimando. E eu vou descer um pouquinho. Cruzo. Pego a perna lá atrás. E alongo o quadríceps um pouco. O popô lá pra baixo. Pode soltar uma mão se puder. E só sustentar ainda. Alonga bem o quadríceps. Deixo a minha perna abrir lá atrás. E mais uma vez. Vou tombar bem pouquinho lá pra trás. Não precisa ser muito. É pouco. Olha lá pra cima. Sustentando o corpo. E retorno. Mão do chão. Estico a perna da frente. O máximo. Relaxando agora um pouquinho. E a perna de trás. Ela vai fazer meia ponta. E montar. Meia ponta. E retorna. Calcanhar. Meia ponta. Retorna. Calcanhar. Meia ponta. E retorna. Calcanhar. A perna agora da frente. Vai fazer um flex. Flex. E não deixa o joelho dobrar. Encorta. O nariz lá no tornozelo. Relaxou. A perna junto. Eu cresço. Isso. Fica lá. Uma perna. Um pé na frente do outro. O abdômen frente. E eu vou virar tudo para o outro lado. E ativar o outro lado. Perna lá na frente. Peso na perna da frente. Ativando os músculos da coxa. Mão cruza lá em cima. E eu olho lá para trás. Com o corpo. E o tronco. Sente a bomba também. Aquecer. Deixa com que os músculos. Eles sejam ativados. Se você sentir dificuldade. De ficar nessa pose. É normal. Mas logo que você for encontrando. O seu eixo. Você vai se acostumando. E ativando ainda mais. Todos os músculos. Aproveita para entender. Onde o seu corpo consegue ficar. Eu tomo lá atrás. Ativo a minha coxa. Ativo meus músculos. Da lombar. E retorno. O braço ele vai abrir. A perna vai lá na perna. E o outro lá em cima. E eu olho lá para cima. Deixando o quadril. O quadril ainda baixo. Deixando o corpo alongar. O braço de... O quadril. Ui! Queima um pouquinho a perna. E agora eu pego a coxa. E alongo o quadril. O braço. Empurra o popô lá para baixo. Não deixa ele alto. Não deixa ele baixo. Fica lá um pouquinho. Sente a própria acepção dos pés também. Alongo as pernas lá atrás. Cruza o braço. E olha mais um pouquinho lá para trás. Fica lá um pouquinho. Crescendo o corpo. Crescendo tudo. Respirando. E retorno. Quadril lá embaixo. Vamos esticar a perna da frente. Em quarta posição. Paralelo. Deixa alongar a parte de trás. A perna de trás. Meia ponta. E desce. Meia ponta. E desce. Meia ponta. E desce. Meia ponta. E desce. Agora flex na perna de base. Na perna da frente. Deixa lá o flex. Alonga. Sente bem alongar você de novo. Bom. Relaxou. Um pé na frente do outro. Calcanhar na frente do dedo. E a gente vai subir. Encontrando o eixo. Os braços aí por cima. Virou de frente. E abriu uma bela segunda posição. O mais baixo que você puder. Deixa os braços aqui na frente. Sentir um pouquinho. Sustenta essa segunda posição. Ativa os músculos. Ativa tudo. Sente o glúteo. Sente a coxa. E sente o quadril lá pra baixo também. Põe as mãos agora nos joelhos. E vai forçar pra um lado. Abrindo bem o quadril direito. E se empurra o joelho lá pra trás da orelha. Voltou. E agora empurra o joelho lá pra outro lado. Isso, galera. Fica lá um pouquinho. Empurrando os dois joelhos. E agora eu vou fazer meia ponta e descer. Meia ponta acordando no joelho. Meia ponta e desce. Meia ponta e descer. Mais uma vez. Eu sei que cansa, mas bora lá. É pra ativar. A gente pode fazer um dia de dormir também. Os dias de relaxar são melhores. Mas agora a gente vai ativar esse corpo. E vai ficar um pouquinho na meia ponta. Pode deixar os braços lá na perna. Ou se você quiser arriscar, tentar tirar os braços. Isso. Fica lá um pouquinho. Respirando, lembra? E eu deixo calcanhar. Desço mais as pernas. E vou abrir a perna direita lateralmente. Vou fazer flex e ponta. Flex e ponta. Quadril lá pra baixo sempre. Não deixe o quadril alto. Cuidado pro joelho não ultrapassar no meio do pé. Joelho na linha do calcanhar. E eu faço flex e ponta na outra perna. Tentando arrastar ainda mais. Isso. O braço bem. Eu tombo lateralmente. Fico lá um pouquinho. Pode fazer flex na perna que está lá embaixo. E puxar. Orelha no tornozelo. Bem lateral. Deixa o corpo alongar. Deixa o quadril alongar. Isso. E eu volto pela frente. E tombo lá na frente agora. Relaxando bem. Crescendo. Eu tento alcançar. Aí. Imagina alguma coisa lá na sua frente. Tenta alcançar essa coisa. Isso. Relaxa. Transfere pro outro lado. Lá pro baixo. E a mesma coisa pra fazer flex e ponta. E flex e ponta. Flex e ponta. Quadril ao pra baixo. Flex e ponta. Mais uma vez. Flex e ponta. Braço bem na lateral. Tombo lado pro lado. Orelha no tornozelo. No joelho, né? Puxo em flex. Flex. Alongo bem essa lateral do corpo. Deixa alongar. Deixa aquecer. Puxo no máximo. Isso. Vou lá pela frente. Relaxo lá na frente. Bom, pessoal. Desça o corpo relaxar. Vocês estão gostando da live? Hoje eu tô fazendo uma coisa bem yoga, bem ativação. Vai ter dia que eu vou fazer um cardio, hein? Quem gosta de cardio? Relaxa. Sobe, quer dizer, ainda em andeor. E deixa lá um pouquinho o corpo. Isso. Vou fechando agora lá, bem devagar, as pernas. Contraio e subo o corpo totalmente. Bom. Ui, solta um pouquinho as pernas. Que queimou, né? Um pouquinho. O braço cresce lá em cima. Pés paralelo. E agora eu vou tombar lá atrás. Relaxando o corpo. Fica lá. Não precisa ser tanto, tá? É que eu tenho bastante flexibilidade na coluna. Mas é só tentar olhar lá pra trás e tombar. Joelhos esticados. E volta. Mão na coluna, na lombar. E agora eu só solto um pouquinho pra relaxar. Isso. Faz uma bordose lá. E contraio. Logamente. Bom. Isso. Solta um pouquinho. Vamos. De joelhos. Também pra aquecer um pouco mais a lombar. Mão no calcanhar. Eu vou olhar também lá atrás agora. E vou ficar. Respirando. Respirando. Inspirando. Nessa pose você pode pensar muitas coisas. Muitas coisas do mesmo. Deixe o popô ir lá pra frente. O quadril ir lá pra frente. Tenta ampliar ao máximo essa pose. Deixando bem a coluna solta. E respirando. Sempre confortavelmente. Nunca deixando que a pose seja desconfortável. E agora eu volto. Os dois braços no chão. Eu vou contrair agora totalmente. O umbigo. Deixando ele bem contraído. Como se fosse aquela posição de gato. E agora eu relaxo. Olho lá pra cima. Mais uma vez eu inspiro. O umbigo lá dentro. Deixa o umbigo entrar. E eu relaxo totalmente. Deixa a coluna relaxar. Mexe de um lado pro outro. Isso. Pode mexer de um lado pro outro. O braço direito cresce lá em cima. Ele vai entrar por dentro do outro braço. E eu vou relaxar lá. Alongando só o braço. Braço direito ele entra. Vou mostrar. Aqui. O popô tá lá em cima. O outro pode esticar e eu relaxo. Isso. Sente essa pose. É maravilhosa. Fica lá alongando um pouquinho. Volto. Olho lá em cima de novo. Coloco o braço. E agora o outro. Cresço. Coloco o braço. E lá em cima. Entro por dentro. O braço. Entrei. O outro braço. Estica. E eu alongo o braço. É ótimo essa pose, gente. Meu Deus. Esse alongamento é perfeito. O popô tá lá pra cima. Isso. Deixa lá. Tente alongar o braço também, né? Mas existe vários lúdulos sendo alongado aqui. Alongado e ativado. Retorno. Isso. Os dois braços vão escorregar lá na frente. O popô vai continuar lá na frente. Ó. Isso. Lá em cima. E eu relaxo só um pouco o queixo no chão. Ok? Deixa alongar um pouquinho. Alongar. Faz esse L aqui. E eu retorno. Isso. Deito. Vamos pegar no tornozelo. Deitados. E elevar os quadris o máximo que a gente puder. Fazendo uma curva assim com o quadril. Fica lá um pouquinho. Deixa o corpo. Não deixa, ó. Baixinho. Não. Suba o máximo que você puder. Ativa o glúteo. Ativa o músculo da posterior. Ativa o abdômen. Ativa o quadríceps. E vamos levar a meia ponta para ativar também as outras partes lá. Fica lá numa meia ponta mais alta que você puder. Você está ativando vários agrupamentos musculares aqui. Isso. Não faz força no chão. Deixa os braços relaxados lá. Se quiser, pode trazer ele lá para frente. E vamos ficar um pouquinho. Bem ativar o corpo. Sente tudo. Isso. Quadril máximo. Glúteo máximo contraído. Lá para cima. Deixa o primeiro a meia ponta. E eu vou descendo vértebra por vértebra até encostar o quadril no chão. Bom. Duas pernas lá em cima. Eu vou cruzar. Uma perna vem na frente. A outra, ela tenta cruzar por cima do joelho. Vou mostrar. Tipo um pretzel, sei lá. Assim. Isso. E eu vou puxar, vou atrabar. Para endireçar o meu peito a essa coisa. Alongando bem o glúteo que a gente ativou agora. É uma coisa um pouco desconfortável, mas ela é ótima. Então, vou deixar agora tombar lá embaixo. E com a ajuda da mão, eu subo. Isso. Cruzadinha as pernas. Isso. Relaxa. Pode tirar as pernas. Bom, gente. Vamos subir. Deixa eu só ver aqui em que horas estão. Deixa eu só na hora de pé. Tá. Vamos subir. E agora, só para ativar os nossos pés. Solta bem os tornozelos. Ativa bem os tornozelos. Meia ponta alternada. Pode deixar o braço na cintura. Meia ponta alternada. Força o pé. Ó. Sente bem a corda ao corpo. Mexe para fora. Tornozelo direito. Tornozelo direito. Para fora. Sente todos os dedos pelo chão. Para dentro. Agora, tornozelo. Isso. Para o outro lado. A mesma coisa. Tornozelo para fora. Alonga. E agora, tornozelo para dentro. Isso. Vamos só fazer. Todos os pés. Abre bem os dedos no chão. Sente todos os dedos. Começa lá. Lindinho. Dedão. Todos os dedos. E a gente vai fazer um plié. Sentindo o tornozelo. Os dedos espalhados no chão. Deixe eles bem espalhados. Sente eles. Sente eles lá. Isso. Dê a consciência da mente para o pé. E sente ativar essa parte inferior da sua coxa. Do seu tornozelo. Dos dedos. Das falanges. E eu volto. Bom. Agora eu faço uma meia ponta em paralelo. Todos os dedos no chão. Cresco lá em cima do meu corpo. Puxo, puxo, puxo. Encontro o meu eixo. Fico, 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 fico. Fica lá mais um pouquinho. Encontro o eixo. E retorno. Bom. Ui. Solta agora tudo. Balança o corpo. Alonga mais dinâmica. Isso. Solta de um lado. Solta de outro. Só para a gente finalizar. Mexe os braços lá atrás. Solta um pouquinho. Solta os pés. Solta tudo. Sente aquecer bem o corpo. Solta, solta, solta. Pula mais alto. Estica os pés. Estica os pés lá embaixo. Isso. E relaxa. Bom. Bom, gente. Deu umas travadas, né? Hoje. Quanta disposição na segunda. Com certeza. Segunda-feira. Tem que acordar super bem. Eu sei que hoje foi um pouquinho assim. Eu vi que travou um pouquinho. Mas eu vou tentar ver isso. Gente, meu corpo saindo já. Para as das próximas não travar. Ok? Mas vou deixar salvo lá no meu canal do YouTube também. Como eu disse. Hoje eu fiz um alongamento inspirado no yoga. Eu adoro acordar meu corpo assim. Pela manhã. Tá? Existem várias outras técnicas que eu vou estar tentando trazer mais para vocês. Exercícios de mobilidade. Às vezes a gente vai fazer um cardiozinho. Para dar mais uma aquecida. Começar saltando. Começar pulando. Que eu adoro o dia também. Não sei se vocês sabem, né? Mas eu acredito que sim. Mas quando a gente... A maneira que a gente começa o nosso dia. Ele define muito de como será o nosso dia. Então por isso que os exercícios são recomendados pela manhã. Porque... Opa. Porque acaba nos dando mais disposição ao longo do dia. Então por isso que é importante a gente acordar bem o nosso corpo ao longo do dia. Durante a manhã, no caso. Para o restante do dia a gente ter um pouco mais de disposição, pelo menos, né? Eu sei que nem é todo mundo que pode já começar fazendo exercício. Às vezes já tem que estar no trabalho, na escola, de manhã cedo. Mas acordo um pouquinho antes. Eu sempre acordo bem cedinho para dar uma... Fazer uma iogazinha assim de 20, 30 minutos no máximo. Para acordar meu corpo. Então eu vou estar sempre trazendo essas lives de segunda-feira com vocês, tá bom? Toda segunda-feira alongando o corpo. Poderia ser todo dia, né? Mas toda segunda-feira eu vou estar alongando o corpo com vocês. E vai ser incrível. Cada dia... Cada segunda vai ser uma segunda diferente, tá bom? E eu espero vocês na próxima segunda. Quem ficou, quem gostou também, me compartilha lá que eu vou adorar saber depois. E passando também para deixar um convite que na quarta-feira eu vou estar abrindo uma turma de aperfeiçoamento técnico. Ainda não abri... Meu Deus, esse meu coque tá horrível. Eu ainda não abri essa turma de aperfeiçoamento técnico. Mas a partir de semana que vem eu já quero abrir ela, tá bom? E esse aperfeiçoamento técnico ele será exercícios de barra-chão. Exercícios de fortalecimento e de consciência corporal para ajudar na dança. Para ajudar na técnica do balé. Então vai ser bem legal e bem especial. Se você tem interesse também... Ah, pronto, olha. Minha internet tá uma lindeza, né? Mas um beijinho pra vocês. Deu pra entender o que eu falei ou caiu antes a minha explicação? Mas me chama no privado quem tem interesse. Era isso que eu quis falar, tá bom? Um beijo, bom dia, boa semana. Boa semana, aproveita e dei o melhor de vocês. E, assim, cada coisa tem o seu tempo, ok? Então vamos entender os nossos tempos. Eu tô falando isso pra mim, pra vocês. Porque às vezes as coisas dão errado e a gente não sabe lidar com isso, né? Então vamos lembrar nessa semana que tudo tem um tempo. Tudo acontece no momento que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. Então vamos usufruir dessa semana pra aprender o que a gente precisa aprender. E aquilo que não der certo, aquilo que não for tão bom, a gente também aprender com isso, né? Porque tudo nos ensina. Tá bom? Um beijinho e até a próxima. Eu não tô conseguindo mais ver os comentários aqui. Que pena. Mas muito obrigada por todos que ficaram até o fim. Eu adoro vocês. Beijo, beijo, beijo.